Chão de avião 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 Duvido na vaquejada O cabra fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gongó Duvido na vaquejada Fica não É o tirinete de cerveja De uísque no gongó Duvido na vaquejada Cê fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gongó Duvido na vaquejada O cabra fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gongó Duvido na vaquejada Rititirinete de cerveja De uísque no gongó Tu-tu-tu-tu-tu-na-na Fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gongó Duvido na vaquejada Chama 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 M-A-X M-A-X Olha que eu sou da pavela Mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sua Mas o barraco é comportado Sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto Vai, só vai, só vai, só vai Sempre levo e arrasto Eu sempre levo e arrasto É só vabu, 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 vabu Olha, sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto É só vabu, 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 vabu Vim, vim E ela acha que nós namora Porque nós fica direto Vou ter que abraçar a visão Porque ela é só meu bem de certo É só um lance Sem Roma, se o papo e ler o ler é só o lance Sem Roma, se o papo e ler o ler é só o lance Sem roupa se o papilero lê, é só um lance Sem roupa se o papilero lê Eu sou de a favela, mas ando sempre a roupa Minha casa não é na sul, mas o barraco é confortável Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto É vapo, 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 olha que sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto, é só papo, papo, sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Ela acha que quem nós amora, quem nós fica direto Vou te passar a visão, ela é só meu pente certo É só um lance, sem roupa se o papilero lê É só um lance, sem roupa se o papilero lê É só um lance, sem roupa se o papilero lê É só um lance, sem roupa se o papilero lê Se arruma que eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje a noite só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Eu gemido Tu ouviu E nós dois, um duplo flashback fazendo amor Deus gemido No ouvido E nós dois, um duplo flashback fazendo amor Eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Tu sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje a noite só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Deus gemido No ouvido E nós dois, um duplo flashback Só naquele gemido, meu amor, vai Assim que eu gosto Deus gemido E nós dois, um duplo flashback fazendo amor Meu amor, eu gosto quando fica assim a música Deus gemido Ai, ai No ouvido Vai, vai E nós dois, um duplo flashback fazendo amor Jonathan, o homem do sapato Pisando comigo em Wagner Come bem Filho Qual é que você é esse? Urgito Fácil No ouvido O alagor Total Fale Eu não faço propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Um deste off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Só quem te ligar, tá logo ou não Vai assistir televisão Não tem pena do meu coração E deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não te esquece direito Deixa eu te esquecer primeiro Não pra outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer direito Não pra outro beijo Não pra outro beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Um deste off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Só quem te ligar, tá logo ou não Ai, assiste televisão Não tem pena do meu coração Não pra outro beijo Rio de Deus Diretamente da E.M.A. Shows Falling out of love 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 Me usa, me leva, me usa, me usa Eu sou igual o bloco, sete velas Malberto Puxo, que apago O Alagoa estourado Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Com a brincadinha diferente Vem pra minha casa que tô na maldade Doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me chupa tordinho Me chupa tordinho Eu quero ser o seu pirulitinho Vai, me lampe tordinho Vai, me lampe tordinho Eu quero ser o seu bombonzinho Vai, me chupa tordinho Vai, me chupa tordinho Eu quero ser o seu pirulitinho Vai, me lampe tordinho Vai, me lampe tordinho Eu quero você só pra mim Vai, me lampe tordinho Vai, me lampe tordinho Ela faz amor gostoso Ai, ai, pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Com a picadinha de férias Olha que ruim pra minha casa Eu tô na maldade, doido pra fazer Vem, eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu pãozinho Vai, me chupa todinho, vai, me chupa todinho Eu quero ser o seu pirulite Vai, me lambe todinho, vai, me lambe todinho Eu quero ser o seu pãozinho Vai, me chupa todinho, vai, me chupa todinho Eu quero ser o seu pirulite Vai, me lambe todinho Vai, me lambe todinho Eu quero você só pra lá Vai, vai, oi, vem pro comandante Mariá Barrage, me chama de Sete Belos, vai Júlio Maranhão Pugindo o capaço do porco Eita porra Ei, 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 ei Olha a novinha se prepara Puxante e voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Novinha se prepara Comandante e voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Você senta com todo amor Olha que a vibe tá gostosa E eu tô legal Ah, tava longo, me chama no grau Novinha se prepara Que o Xande voltou Você senta com todo amor Senta com todo amor Você senta com todo amor Senta com todo amor Você senta com todo amor Senta com todo amor Você senta com todo amor Vai, amando costa Pedro Feitosa Ó o rei do trigo, hein, menino Xande de avião Oh, oh, oh O Xande voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Novinha se prepara O Xande voltou Novinha se prepara É mais uma que estourou Você senta com todo amor Comandante e voltou A vibe tá gostosa Eu tô legal Bota volume E chama no grau Novinha se prepara E o Xande voltou Você senta com todo amor Gabriel, rei do trigo, tio na torre do sapato, novo passo é possível A master drive com avião, trilha de mim, bom, trilha de mim Maravilha, baixão É, já, já, e, bom Fuge do cavaco, o alagoano estourado É, já, 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 e eu sei que cê gosta De todos não tem um estopo na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Tô na média, tô numa média boa Bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Martô na média, tá numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa E não é me achando Mais nota 7, passa tranquilo E me achas, produções Pedro Feitosa Tamo aí, hein Cala, Lucas Fraga Tem crédito É, cerveja gelada E eu sei que cê gosta De todos não tem um estopo na minha cola Tem não, viu? Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô, tô, tôな média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra falar Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mais 6,9 também passa de ano Gabriel, o rei do trigo, se você não tem pão Gimbala, Black Cidês Gimbala, Gimbala, Gimbala Bora Goração, Gimbala Só colocar o time do Gimbala 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 Eu tô na merda Hoje é dia, vai começar a agonia Se tem corró e botaria Certeza que eu vou tá lá Oi, botagem pra ela E pra as amigas dela Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar Para que chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Para que chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Hoje é dia, dia, dia Vai começar a agonia Se tem corró e botaria Certeza que eu vou tá lá Oi, botagem pra ela Pra as amigas dela Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy E chama a galera Vai começar a parra Virar litro na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Vai começar a parra E a barragem Master Drive Meu amigo Pedro Feitoso Me que meu futuro Cê chega o avião Na E-B-A-Shows Do Piauí Vai É na pegada do avião Jânia-b-A-Shows Fugidocavaco.com Eita porra Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.